Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero responder uma pergunta, ecografia de abdômen total, tomografia computadorizada de abdômen total e ressonância nuclear magnética de abdômen total, são exames bons para analisar o intestino? Sim ou não? Eu já lhe convido de antemão a inscrever-se no nosso canal, quem não é inscrito, clica em inscrever-se, vai aparecer do lado um sininho, se você quiser clica também, esse sininho nada mais é que vai te avisar que nós estamos com vídeos novos, se quiser você dar um like, um ok aí, clicar no joinha, ajuda o planeta intestino também a continuar no ar e eu sempre faço questão de dizer, nós não vendemos nada, não vendemos curso, não vendemos remédio, não vendemos, não somos patrocinados por ninguém de indústria farmacêutica, por nenhum tipo de marca, o nosso objetivo aqui é informação atualizada, especializada, com comprovação científica, ao alcance de todos, alcance de pessoas que nunca teriam acesso a um coloproctologista na sua vida e se você quiser nos ajude, clique aqui no lado, tem uns pontinhos aqui, você pode clicar e vai aparecer compartilhar, você pode compartilhar em grupo de WhatsApp, no Facebook, cada um fazendo uma parte, nós alcançamos um todo e eu te garanto, que eu vou dizer agora, você salva vidas com informações aqui do planeta intestino, eu sempre digo, que orientação em relação à saúde todos nós temos que procurar, saúde é o nosso único bem, eu sempre digo que saúde nós só temos uma e quanto mais nós conseguimos adquirir conhecimento e passar, não ficar só para nós, nós temos que passar conhecimento, nós faremos com que pessoas que nós nem conhecemos possam se beneficiar por nós estarmos compartilhando, depois ele vai compartilhar com um amigo, daqui a pouco ele vai compartilhar em outro grupo e isso vai crescendo e vai ajudando muitas e muitas pessoas e este vídeo eu fiz porque, além de ser uma dúvida que muitas pessoas perguntam, muitos médicos perguntam, aconteceu que nesses últimos sete dias, semana passada, aconteceram sete casos exatamente iguais e um dos casos me chamou a atenção, que era uma senhora de setenta e poucos anos, mãe de um médico, de um cardiologista e me veio com um exame de ressonância magnética e esse colega disse, está tudo examinado né? e eu disse, o intestino não, ele me disse, mas ressonância não vem, tem intestino, um exame tão detalhado e me chamou a atenção para algo, pessoas leigas não tem a obrigação de saber mas médico deveria saber isso, mesmo não sendo da especialidade, então eu pensei, temos que levar informação para todo mundo, inclusive para colegas médicos, nós temos centenas de médicos aqui no planeta intestino e eu quero que respondesse a dúvida para você hoje, já vou respondê-la de antemão, tem alguns vídeos que eu respondo só no final, mas isso aqui eu vou responder do início, ecografia, tomografia, ressonância, não são exames indicados para analisar intestino não mostram câncer de intestino, tumor de intestino, não mostram pólipos intestinais não mostram a mucosa do intestino, se tem algum tipo de isquemia, colite isquêmica se tem algum tipo de retocolite, doença de Crohn, não são exames que foram feitos para analisar intestino, como é que foram esses sete casos que chegaram a minha mão aqui? pacientes com ressonância magnética, normal, faz a videocolonoscopia, câncer de intestino pacientes com ecografia abdominal total, 4, 5, 6 repetidos nos últimos 6, 7 meses videocolonoscopia, câncer de intestino tomografia computadorizada normal, videocolonoscopia, que é o exame que avalia o intestino câncer de intestino e até teve dois familiares de C7 que queriam até me dizer doutor, eu vou processar essa clínica de radiologia que fez, deu o exame normal eu digo, não processe porque na verdade esses exames não são para analisar intestino eles não são metodologia, não são métodos bons que podem enxergar o seu intestino mas doutor, o senhor não pede nunca esses exames? então, não eu peço seguidamente, porque eu quero examinar outros órgãos eu quero examinar, ver pâncreas, eu quero ver rins, eu quero ver a parte do útero eu quero ver vesícula, eu quero avaliar o fígado claro que eu peço esses exames e para o intestino eles nunca vão demonstrar nada que interessa para o intestino? vão, já vou responder isso aqui agora também por exemplo, eu descubro num exame de videocolonoscopia um tumor no intestino obviamente eu vou pedir um exame de tomografia computadorizada ou até uma ressonância para ver se não está com alguma metástase em algum órgão interno principalmente na parte do fígado que é um local que o cólon, que o intestino manda muitas metástases raízes, é para o fígado a tomografia vai me ajudar muito para mostrar se tem metástases lá então eu consigo ter uma avaliação do todo do abdômen menos do intestino mas vai ter alguém que vai estar assistindo esse vídeo ou algum colega que vai dizer mas eu já peguei tomografia ou ressonância que indicou câncer de intestino no meu familiar, no meu pai, no minha mãe, no meu irmão e mostrou sim na tomografia doutor Fernando, o senhor está falando de algo equivocado não, só mostra um tumor, um câncer pela tomografia ou ressonância se esse tumor ou câncer é avançado se ele já conseguiu passar toda a espessura da parede da mucosa até a serosa do intestino e já pegou a parte da gordura pericólica, a gordura que está ao redor do intestino só em tumores ou câncer avançado que a tomografia ou a ressonância magnética pode demonstrar ou sugerir mas mesmo que uma tomografia diga suspeita de espessamento suspeito de uma neoplasia intestinal você terá que fazer o exame correto para intestino que é a videocolonoscopia para comprovar eu já tive pessoal não vou dizer centenas que eu vou estar mentindo eu já tive milhares de pacientes com tomografia computadorizada ou ressonância indicando uma suspeita de câncer de intestino e eu fiz a videocolonoscopia e não tinha absolutamente nada e o paciente numa angústia que estava com câncer de intestino como eu já tive mais vezes ainda pessoas que mostrou tomografia, ecografia ou ressonância normal e faz a videocolonoscopia eu vou lá e detecto câncer de intestino eu detecto pólipos grandes, gigantes pólipos displásicos pólipos com displasia de alto grau que quer dizer um passo para o câncer de intestino e nunca esqueço nosso objetivo não é descobrir coisas de forma tardia coisas avançadas nós queremos descobrir as coisas precocemente queremos tirar pólipos do intestino queremos descobrir algum tumor do intestino quando aparecer inicial que não tenha pego toda a espessura da parede intestinal porque se pega toda a espessura já tem possivelmente invasão de linfonodos que são as ínguas quer dizer que já é uma doença ou localmente avançada ou disseminada à distância com metástases ok? não esqueça que a videocolonoscopia é o único exame que examina o reto do intestino grosso e a parte final do intestino delgado de forma perfeita você faz uma limpeza de intestino você vai tomar laxantes previamente você vai ficar em jejum durante um período para depois você entrar com uma câmera pelo reto e examinar todo o intestino então a resposta é o exame correto para intestino é a videocolonoscopia e você que está com acima de 45 anos e não fez o seu exame faça procure um coloproctologista procure um especialista para fazer esse exame e como eu sempre digo dê preferência na presença de um anestesista não faça apenas com uma simples sedação sem anestesista em sala que você pode ter dor durante o exame pode dificultar a avaliação se tiver que fazer a ressecção de lesões fica mais complicado faça com a presença de anestesista e se você tem familiares que estão tranquilos por estar com algum desse tipo de exame normal diga para ele você não examinou o seu intestino hoje eu tive um paciente meu que chegou aqui com inúmeros exames uma ecografia, uma tomografia inúmeros exames eu disse parabéns todos os demais órgãos estão normais mas você não examinou o seu intestino grosso então a resposta é outros exames, outros métodos de imagem não são bons e não servem para avaliar o seu intestino você pode estar com câncer no intestino e esses exames estarem mostrando normais ou você pode estar mostrando uma suspeita de um tumor de intestino e fazer a videoconoscopia e não dar absolutamente nada mais uma vez eu agradeço a sua atenção inscreva-se no nosso canal compartilhe com o maior número de pessoas e vamos com pequenas informações criando uma escadaria um degrau após o outro com informação que pode salvar vidas e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo